Eu fui procurado aqui por alguns familiares de algumas vítimas de homicídios aqui em Coruatá que até agora eles não sabem como é que estão as investigações. As reclamações dos familiares é em relação ao trabalho de investigação da Polícia Civil de Coruatá, os familiares do cabeleireiro Ed, que foi morto no começo do ano aqui, próximo, já no finalzinho do ano, no começo desse ano, próximo aqui à Praça do Cajueiro. O Ed foi assassinado a facadas dentro de sua casa. Até agora a Polícia Civil não deu nenhum resultado à família e muito menos para a população. Um cidadão trabalhador foi assassinado dentro de casa. Até agora a Polícia não sabe, não explicou. Os familiares vieram aqui, Antônio Silva, fala lá por nós. A gente vai na delegacia saber porque um parente, um irmão nosso, foi assassinado e até agora o criminoso está solto nas ruas. A família também do senhor Antônio Carvalho, o caroço, morador da Mariol, cidadão de bem, pai de família, deixou um filho, saiu para pescar na barragem, na volta foi perseguido por três elementos, foi vítima de um latrocínio covarde. Os caras depois de tomarem a moto da vítima acabou matando o cidadão dentro de uma das casas de um dos moradores lá do povoado Barrigura. Até hoje ninguém sabe quem matou esse cidadão. Os caras estão soltos, levaram a moto da vítima, nem a moto foi recuperada. A família do senhor Antônio Carvalho, lá da Mariol, ele quer a elucidação do crime. Eles tiveram um membro, um filho, morto, covardemente. Até agora ninguém foi preso. Esses trabalhos de investigação é de responsabilidade da Polícia Civil. Estou passando aqui as reclamações dos familiares que estão cobrando agilidade da polícia para investigar mais esse assassinato que aconteceu em Coruata este ano e que até agora não foi elucidado.